Olá, eu já vou dar aqui. Aqui tá somente, mas não é? Aqui tá com o Paz da Isra, mas vocês vão dar uma ótima vida. Porque eu já estou a plantar isso na altura do mês de hoje. Tá bom? Então vamos começar a se ver com o Paz do Paz. Aqui só vamos começar a se ver com o Paz do Paz. Vamos começar a se ver com a gente, mas vamos até o Paz do Paz do Paz. Se inscreva. 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 E aí Beleza. Vamos apelar. Para complicar. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou apelar, vou apelar. Sabe o que eu posso fazer? Sabe o que eu vou fazer? Adivinha. Isso aqui. Isso aqui que eu vou usar. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Você quer? O dói, eu vou pular. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Estou aqui também. Hoje aqui. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí